Veja nesta edição, Papa Francisco é recebido no Brasil com fé e emoção. Em clima de debates, municípios paraenses aderem ao programa Mais Médicos do Governo Federal. Pilates ajuda no tratamento da labirintite. A dica de saúde sobre a prevenção do câncer de colo do útero. Certidão de nascimento, documento importante na vida do cidadão. Conheça a arte de produzir perfumes. Em final de férias escolares, o borboletário do Mangal das Garças em Belém é a opção de lazer. E Pedro Loureiro fala sobre as garantias de locação imobiliária. Hoje é 23 de julho e Nazaré Notícias já está no ar. O Brasil está em festa. É com esta afirmação que iniciamos a edição do Nazaré Notícias de hoje. Nesta segunda-feira, o Papa Francisco chegou ao Rio de Janeiro para participar da Jornada Mundial da Juventude. O Santo Padre foi recebido pela Presidente Dilma Rousseff, pelo Arcebispo do Rio de Janeiro, por diversas autoridades e pelo calor do povo brasileiro. Em solo brasileiro, o Santo Padre foi recebido pelo anúncio apostólico do Brasil, Dom Giovanni Daniello, e pela Presidente da República, Dilma Rousseff, cumprimentou várias autoridades políticas e religiosas. Após o abraço com o Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, e com o Presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno, o Papa Francisco assistiu à apresentação de um coral de crianças, ainda no aeroporto. Abençoa, abençoa este povo que te ama, abençoa, abençoa, papá Francisco, o teu povo abençoa. Na saída da base naval, o Papa seguiu em carro fechado de vidros baixos, numa demonstração da vontade de estar perto das pessoas. No caminho para a Catedral Metropolitana do Rio, sorrisos e acenos. Durante o trajeto, em vários momentos, a multidão de católicos, entre eles jovens, peregrinos da Jornada Mundial da Juventude, se aglomeraram em volta do veículo que levava o Santo Padre. As avenidas do trajeto foram tomadas de mãos erguidas, cheias de fé e esperança. Muitas crianças foram levadas até o pontífice para receberem a bênção. Após a chegada à Catedral, Papa Francisco seguiu para o Teatro Municipal do Rio, Desta vez, de Papa Móvel, a multidão continuava a tomar as avenidas do trajeto para ver a passagem do Papa. Nas proximidades do teatro, o Papa Francisco tomou um helicóptero até o Palácio Guanabara, onde era aguardado por muitas autoridades. Após a execução do hino nacional, a presidente Dilma Rousseff proferiu um discurso de boas-vindas ao pontífice. Sua Santidade, Papa Francisco, senhoras e senhores, com grande alegria, Papa Francisco, dou-lhe as boas-vindas ao Rio de Janeiro e ao Brasil. É uma honra para o povo brasileiro recebê-lo, honra redobrada em se tratando do primeiro Papa latino-americano. Em seguida, o próprio Papa Francisco fez seu primeiro discurso dos 16 que serão proferidos durante a programação oficial da Jornada Mundial da Juventude. No discurso, em mais uma demonstração de sua humildade, o Santo Padre pediu licença aos brasileiros e agradeceu a recepção que teve. Disse que a juventude é a janela do futuro para o mundo. E disse também o que trouxe com ele para o Brasil. Cristo abre espaço para eles, pois sabe que energia alguma pode ser mais potente que aquela que se desprende do coração dos jovens quando conquistados pela experiência de sua amizade. Cristo bota fé nos jovens e confia... Cristo bota fé nos jovens e confia-lhes o futuro de sua própria causa. Ide e faça os discípulos. Ide para além das fronteiras do que é humanamente possível. E criem um mundo de irmãos. Também os jovens botam fé em Cristo. Eles não têm medo de arriscar a única vida que possuem, porque sabem que não serão desiludidos. Peço licença para entrar e transcorrer esta semana com vocês. Não tenho ouro nem prata, mas traigo o que de mais precioso me foi dado. Jesus Cristo. Venho em seu nome para alimentar a chama de amor fraterno que arde em cada coração. E desejo que chegue a todos e a cada um a minha salvação. A paz de Cristo esteja com vocês. E o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, também está presente na Jornada Mundial da Juventude. Ele participará das catequeses que serão realizadas durante toda a semana. Nesta manhã, Dom Alberto conversou comigo por telefone e deu suas impressões sobre a visita do Papa Francisco. Nós temos uma grande alegria. A nossa arquidiocese de Belém está presente no Rio de Janeiro na Jornada Mundial da Juventude. São mais de 4 mil representantes de Belém. Inclusive, para a surpresa de muitas pessoas, perguntam quantos temos aqui. Há uma alegria grande pelo fato da arquidiocese de Belém estar tão bem representada. Estamos os três bispos, Dom Teodoro, Dom Vicente e eu. A nossa igreja está aqui presente. Sacerdotes, seminaristas, jovens, casais. Tem muita gente presente. Trouxemos também a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que está já na entrada do espaço onde estão as exposições. Todos os dias, na oração da manhã ou na Santa Missa que ali se celebra, é a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que é colocada perto do altar. Então, o clima é muito positivo, muito favorável também para a nossa presença da arquidiocese de Belém aqui no Rio de Janeiro. Nós recebemos o Papa Francisco. É claro que não estávamos todos os bispos. Os bispos que estavam ali eram aqueles da região do Rio de Janeiro. e nós outros acompanhávamos, como todo o povo, pela televisão, para a grande emoção de todos. Realmente foi uma alegria impressionante. A simplicidade, o relacionamento livre, o sorriso incansável do Papa Francisco. E depois o seu discurso batendo ao coração do povo brasileiro, dizendo que ele não tem nada para oferecer a não ser Jesus Cristo. Afirmando com toda a força que Jesus Cristo bota fé nos jovens brasileiros. Que os jovens também podem confiar, podem botar a fé em Jesus Cristo. Este é um tempo de graça. A Jornada Mundial da Juventude é uma verdadeira missão a céu aberto, por todas as partes do Rio de Janeiro. E eu espero que todos os que nos acompanham pelo nosso sistema de comunicação da Fundação Nazaré de Comunicação, da nossa Arquidiocese de Belém. Acompanhem. E hoje eu convido a todos a acompanharem a celebração da Santa Missa de abertura da Jornada Mundial da Juventude. Um grande abraço e minha bênção para todos. E vamos continuar a nos comunicar durante a jornada. E hoje o Papa Francisco não tem agenda pública. Ele permanecerá na residência episcopal do Sumaré descansando. Nesta manhã, o Papa publicou no Twitter uma mensagem de agradecimento pela sua recepção. Na mensagem, o Papa Francisco diz Obrigado, obrigado, obrigado a vocês todos e todas as autoridades pela magnífica acolhida em terra carioca. E hoje à noite será a abertura oficial da 28ª Jornada Mundial da Juventude. Ela acontecerá na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro e está prevista para começar às 7h30 da noite. A cerimônia de acolhida será presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oraní João Tempesta. A expectativa é que a celebração eucarística conte com a presença de mais de 1,5 milhão de pessoas. Amanhã, o Papa Francisco visitará o Santuário Nacional de Aparecida, onde celebrará uma missa às 10h da manhã, transmitida ao vivo pela TV Nazaré. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve em Belém para falar sobre a adesão dos municípios ao programa Mais Médicos lançado na semana passada pelo governo federal. Acompanhe a reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira. O programa Mais Médicos foi instituído pela medida provisória assinada pela Presidente da República e regulamentada por Portaria Conjunta dos Ministérios da Saúde e da Educação. A ideia é melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. Atualmente, o Brasil possui 1,8 médicos por 1 mil habitantes, índice menor que o da Argentina, Uruguai, Reino Unido, Portugal e Espanha. Além da falta de profissionais, o país também sofre com uma distribuição desigual. 22 estados possuem número de médicos abaixo da média nacional e 5 deles tem menos de 1 médico por 1 mil habitantes, como Acre, Amapá, Maranhão, Piauí e o Estado do Pará, com índice de 0,77. Para a melhor distribuição de médicos, o governo federal definiu critérios para a criação de cursos nas regiões que mais precisam de profissionais. Eu, como ministro da Saúde, embora médico, tenho que pensar em primeiro lugar na saúde dos 200 milhões de brasileiros, sobretudo no povo que vive no interior do Estado do Pará, que vê a unidade ficando pronta, vê que tem enfermeiro, tem taino de enfermagem, que falta médico. Por isso, nós fizemos uma solução concreta, para levar médico para o interior do Pará, onde mais precisa de médicos. E vamos em frente com esse programa. Temos que pensar na saúde dos 200 milhões de brasileiros, em primeiro lugar, antes do que interesse específico de uma categoria ou de uma profissão. Terão prioridade municípios com 20% ou mais da população, vivendo em alta vulnerabilidade social. O Brasil vai fazer como outros países do mundo fazem, que é ter um projeto com acompanhamento das universidades, em forma de intercâmbio com as universidades, que dá uma autorização exclusiva para o médico trabalhar na periferia ou no município do interior. Ou seja, a gente não vai trazer médico para ele montar clínica privada aqui, para ele trabalhar no centro, ele vai ter que trabalhar no interior, onde a população mais precisa, e na periferia das grandes cidades. Então, ele vai ter uma autorização exclusiva para trabalhar ali. Por isso que nós não vamos fazer o revalida nesses médicos. Porque se faz o revalida, ele pode trabalhar em qualquer lugar, inclusive montar clínica privada, ao invés de atender a população que mais precisa. E ainda falando sobre saúde, médicos de 10 estados brasileiros decidiram entrar em greve hoje. Eles protestam contra o programa Mais Médicos, que prevê a contratação de profissionais estrangeiros para atuar no interior do país. De acordo com a Federação Nacional dos Médicos, devem aderir à paralisação profissionais do setor público e privado, incluindo planos de saúde do Pará, Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O atendimento será mantido somente em casos de urgência e emergência. As entidades estaduais dos médicos também pretendem parar novamente nos dias 30 e 31 de julho. O Conselho Federal de Medicina acionou a Justiça para suspender o programa Mais Médicos. A ação civil pública foi protocolada na 22ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal. No quadro de Economia de hoje, a repórter Patrícia Nascimento conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre as garantias na hora de alugar um imóvel. Patrícia. O Pedro Loureiro está aqui conosco e vai falar sobre as garantias de se alocar um imóvel. Pedro, você poderia começar falando quais são essas garantias? Existem diversas formas. Infelizmente, as pessoas lembram só de uma, que é ali do fiador, que é meio complicada. As pessoas não buscam outras alternativas que podem simplificar a vida do locador, que é o proprietário, do locatário, do próprio corretor de imóveis, que facilita a vida de todo mundo. Primeiro, nós preparamos um quadro que vai mostrar quais são as principais, não são as únicas, mas são as principais garantias que tem para o mercado imobiliário, tanto pessoa física como para empresas. O primeiro é o fiador, que é o campeoníssimo de escolha, que é o quê? É a pessoa que vai assinar junto com quem está alugando e ele vai assumir o ônus, no caso da inadimplência. A fiança bancária, que é uma garantia dada pelo banco, você paga para o banco, ela é bem burocrática, mas é um dinheiro que vai ser garantido no caso da inadimplência. Existe a calção, que também é muito chamada de cheque calção, que é disputa ali com o fiador, meio cabeça a cabeça, que é um cheque até três vezes o valor do imóvel. Depois, o seguro-locação. O seguro, você é um seguro que você paga e durante os 12 meses, caso agem na inadimplência, o seguro vai bancar. E, por fim, existe o título de capitalização, que não é um título de capitalização qualquer, é um título de capitalização específico para garantir a locatícia. Então, ele só serve para aquilo. O que é que acontece? Cada um tem, obviamente, vantagens e desvantagens. Eu, depois, daqui a pouco a gente fala, eu acho que o que se adequa melhor. Mas todos têm algum tipo de problema. Por exemplo, o fiador. O que é que acontece com o fiador? É difícil encontrar alguém que se disponha, né, Pedro? A gente brinca muitas vezes no mercado e diz que pedir para alguém ser fiador é o início do fim da amizade. Porque é difícil. Tem imobiliária que já nem aceita mais. Por quê? Porque, às vezes, o fiador também não tem como pagar. Ponto. O fiador, ele vai honrar o compromisso, mas isso não garante que aquela pessoa que está ocupando o imóvel desocupe o imóvel. Porque, afinal, o ônus não é mais dele, de já transferiu para outro. Então, o fiador é complicado. Cheque e calção. Cheque e calção garante até três vezes o valor do imóvel, do valor da alocação. Ou seja, complicado. O pessoal passar seis meses, sete meses para ser despejada, já deu prejuízo. Também ainda muito usado, mas já o mercado já olha com uma certa desconfiança. Existe as garantias, a carta de fiança bancária. Esse é burocrático e caro. Tem banco que não quer nem trabalhar com isso. Tem o seguro locação. O seguro garantia locatícia. O que é que ele funciona? Como um seguro. O seguro vai, você paga, a seguradora, primeiro você faz uma proposta, a seguradora aceita ou não, e ela vai analisar seu crédito. Vai ver, essa pessoa paga, não paga, qual é o histórico. E ela vai emitir uma pólice, que garante durante 12 meses. Mas vamos imaginar que o aluguel é de 36 meses. Daqui a 12 meses, tem que haver a renovação daquela pólice. E a seguradora pode não aceitar essa renovação. Porque o crédito da pessoa mudou. Voltou um cheque, ela se enrolou. E aí o proprietário fica com alguém dentro do imóvel, mas sem uma proteção. E o, por fim, tem o título de capitalização específico para isso. Que tem lá suas vantagens. O que é um título de capitalização que a pessoa faz. O inquilino vai comprar um título que vai ficar atrelado a um contrato de locação. Ele só consegue resgatar aquele dinheiro se ele chegar ao final do contrato pagando ad implente. Se ele pagou tudinho, o proprietário dá um termo dizendo que ele pagou e já desocupou o bem. Então tem várias formas que podem ser utilizadas. Ok, Pedro. A gente continua conversando no próximo bloco. Eu volto aí com você, Marcos. O emprego formal voltou a crescer no setor do comércio no Pará em maio. É o que mostra um estudo divulgado pelo DIESE. A pesquisa mostra saldo positivo de empregos formais com um crescimento de 0,9%. Em todo o estado, houve um saldo positivo de 476 postos de trabalho entre admissões e desligamentos. Segundo o estudo, tanto o comércio varejista quanto o atacadista apresentam saldos positivos de empregos formais. Na região norte, o estado do Pará apresentou a maior geração de empregos formais, seguido de Rondônia e do Acre. Nos últimos 12 meses, houve um crescimento de 4,62% do comparativo entre admitidos e desligados na região norte. E agora vamos falar de saúde. A labirintite é uma doença que se manifesta geralmente depois dos 40 anos. Ela pode comprometer tanto o equilíbrio quanto a audição. O problema incomoda e prejudica muitas pessoas. Mas as atividades como o pilates podem ajudar no tratamento. Atenção e concentração são estimuladas através do pilates. O método auxilia também no alongamento do corpo e no equilíbrio. O pilates é um método desenvolvido por Joseph Pilates com o objetivo de juntar mente e corpo em harmonia, digamos assim. Ele procura sempre, tanto que você trabalha bastante a questão da respiração, e contrai bastante o abdômen nos movimentos, dando uma melhor flexibilidade, alongamento, melhorando o seu condicionamento cardiorrespiratório por conta da respiração. O pilates pode ser usado para melhorar tanto o condicionamento físico quanto a saúde das pessoas. Na verdade, o pilates não existe contraindicação, não é? A única contraindicação específica seria a gravidez no primeiro trimestre. Ele é bom tanto para criança quanto para idoso, os jovens. Na verdade, virou uma febre, assim, pelo benefício que ele vem trazendo, né? Fortalecimento, questão do alongamento, flexibilidade. O pilates é um método de fortalecimento e alongamento que não tem contraindicações. Ele auxilia gestantes após o primeiro trimestre de gravidez e ajuda a melhorar a saúde de quem tem doenças como artrose, hérnia de disco e labirintite. A labirintite se manifesta em geral após os 40 anos e é uma doença que prejudica o equilíbrio e, em alguns casos, a audição, porque afeta o labirinto, que é a estrutura do ouvido interno. As crises podem ser perigosas, pois a doença causa vertigens e tonturas. Existe um tratamento com medicamentos, mas o pilates pode ser um grande auxílio para quem tem labirintite. Então, a labirintite, as pessoas ficam meio desorientadas com a sensação de flutuação e aí o pilates, ele auxilia na questão de fazer exercícios para que melhore esse seu equilíbrio, fortalecendo musculaturas da perna, dos pés, que fazem com que os proprioceptivos responsáveis, que ajudam nessa questão do equilíbrio também, melhorem essa sua vivência do equilíbrio no dia a dia. Nós temos como dica de saúde hoje informar que todas as mulheres devem fazer a sua mamografia a partir dos 35 anos de idade, você faz a primeira e depois você continua fazendo a cada dois anos. Posteriormente, depois dos 40, você faz anualmente. É muito importante diminuir o câncer de mama nas nossas mulheres. E agora vamos falar de educação. O Ministério da Educação divulgou hoje uma nova política nacional para incentivar a criação de novos cursos de medicina nas universidades federais e o aumento no número de vagas dos cursos existentes. As regras da política nacional de expansão das escolas médicas das instituições federais de educação superior foram divulgadas no Diário Oficial da União e fazem parte do programa Mais Médicos, que tem ações no âmbito da formação de médicos e na introdução desses profissionais no mercado de trabalho. Atualmente, 42 universidades federais já oferecem graduação em medicina. O Brasil tem 59 universidades federais em atividade e 4 novas foram criadas este ano. E você acompanha ainda nesta edição, Certidão de Nascimento é um documento importante na vida do cidadão. Conheça a arte de produzir perfumes. Em final de férias escolares, o borboletário do Mangal das Gaças em Belém é a opção de lazer. E o planejador financeiro Pedro Loureiro continua falando sobre as garantias das locações imobiliárias. Sem a certidão de nascimento não é possível a obtenção do restante da documentação básica do cidadão, o cadastro em programas sociais, nem a matrícula em escolas ou abertura de contas em banco. Veja nesta reportagem a importância desse registro logo nos primeiros momentos de vida. O registro é o primeiro ato civil da pessoa. É emitido gratuitamente em qualquer cartório e garante que o indivíduo seja reconhecido pelo Estado. É muito importante o registro de nascimento. Ele é o primeiro documento de cidadania. Sem a certidão de nascimento você não consegue exercer os seus direitos de cidadania. Qual, por exemplo? Ter outros documentos, ser contado nos programas de assistência social, programas de saúde que o município precisa implementar, precisa executar. Então você vai figurar, você precisa ter esse documento. Neste cartório civil de Belém, por dia são emitidas cerca de 100 certidões de nascimento. 80% de crianças recém-nascidas, como a da Júlia, filha de Mauro. A gente tem aqui mais uma cidadã brasileira, né? Sem esse documento a Júlia, minha filha, não vai poder fazer nada no país. Ela não vai poder fazer concurso, não vai poder entrar no censo nacional, ela simplesmente não existiria. Então a importância desse documento é incrível. Sem ele a gente não faz nada. Então eu estou fazendo o meu dever aqui. No segundo dia de vida dela, está aqui o registro. Além dos cartórios, existem postos em maternidades que oferecem o serviço. O prazo legal para fazer a certidão de nascimento são 15 dias. Quando a pessoa mora a mais de 30 quilômetros do cartório, chega até 3 meses. Se perder este prazo, o cidadão pode se registrar em qualquer etapa da vida, mas deve vir ao cartório acompanhado de duas testemunhas maiores de 18 anos que confirmem a sua identidade. Para emitir o documento, existem alguns critérios. Se os pais são casados, apenas um deles precisa comparecer ao cartório e apresentar. A via amarela da declaração de nascido vivo, fornecida pelo hospital ou pela maternidade. Certidão de casamento e um documento de identificação. Se os pais não são casados, o pai deve comparecer ao cartório, acompanhado com a via amarela da declaração de nascido vivo e um documento de identificação. Se o pai não puder comparecer ao cartório, deve fazer uma declaração autorizando o registro do filho em seu nome. Se a mãe não tiver essa declaração, ela pode fazer a certidão de nascimento apenas em seu nome. Você, se um documento é antes da faixa escolar, você não consegue nem entrar na escola. E nem contado, como eu falei antigamente, nos programas municipais, nos programas estaduais, quer seja educacionais, quer seja programa de vacina, quer seja qualquer outro programa do governo. É importante você figurar como brasileiro, como cidadão brasileiro, tendo o seu documento civil, que é a certidão de nascimento. Fiscais do IBAMA apuraram irregularidades em serrarias e depósitos de madeira localizados na zona rural de Altamira, no sudoeste do Pará. A ação faz parte da Operação Onda Verde, que acontece desde janeiro, nos estados do Pará, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia, para combater o comércio ilegal de madeira. Durante a fiscalização, foram apreendidos 820 metros cúbicos de madeira serrada em toras. E os proprietários dos estabelecimentos não apresentaram os documentos da comprovação da origem da madeira e as guias florestais que permitem o transporte da mercadoria. Os depósitos e serrarias foram autuados por crime ambiental e poderão pagar multas que totalizam mais de R$ 130 mil. E a repórter Patrícia Nascimento continua conversando com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre as garantias na hora de alugar o imóvel. Patrícia. Nós voltamos então a conversar com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre as garantias de uma alocação imobiliária. Pedro, você explicava no bloco anterior a respeito de cada uma das possibilidades de se garantir o seguro dessa alocação. A gente poderia falar de qual delas é mais vantajosa, tanto para o locador quanto para o locatário? É aquele negócio, como eu disse. Todas têm vantagens e desvantagens, só que algumas têm mais desvantagens do que vantagens. O que hoje no mercado, a mais moderna que tem, vamos dizer assim, que aparentemente é a mais vantajosa na maioria dos casos, é o título de capitalização específico para esse fim. E tem uma série de vantagens que a gente vai mostrar em um quadro agora, quais são as principais vantagens, depois a gente explica um pouquinho melhor como é que funciona. Bom, primeira vantagem, ela já disparada. Ela não tem análise de crédito. Não tem. Você não analisa crédito. Por quê? Porque você já está poupando. Segundo lugar, o custo, ela é bem mais baixa que qualquer outra delas. Por quê? Porque ela é contabilizada como investimento. Não tem burocracia. Você contrata hoje, já que não tem análise de crédito, você entra em uma empresa especializada nisso, faz essa garantia, que é esse título de capitalização, já sai com ela na mão. Ou seja, zero burocracia. Segurança, seu dinheiro está guardado, ele está protegido. E por fim, que isso é o prêmio para o bom pagador, o dinheiro volta. Veja bem, vou fazer um comparativo muito rápido com o seguro garantia alocatícia. O seguro, você paga, existe uma transferência de risco e lá no final, o dinheiro que você pagou é da seguradora. Ela prestou um serviço para você. Ou seja, existe um custo agregado. É que hoje um seguro, ele vai, vamos imaginar, ele fica em torno de um aluguel e meio a dois aluguéis por ano. Então, um aluguel de mil reais, você vai pagar mil e quinhentos, dois mil reais. Você vai pagar, não vai ver de volta e no ano seguinte tem que pagar de novo. Em compensação, se você faz um título de capitalização, não só, tem aquelas características de título de capitalização, que é sorteio, é uma série de coisas que a gente vê na televisão, vê propaganda, mas ele pega de volta. Então, isso é o prêmio para ele. Tudo que ele colocar ali, que o proprietário diz, o proprietário diz, por exemplo, eu quero uma garantia de 10 mil reais. Ele faz um título de 10 mil reais. Final do contrato, ele recebe os 10 mil de volta corrigido. Então, isso é, não é, vamos dizer, é a garantia definitiva, não vai surgir nada melhor? Pode surgir, com certeza, e tomara que surja. Mas, no momento, ela é aquela que apresenta mais segurança para quem entrega seu imóvel, mais benefícios para quem é bom pagador e quem está no meio ali, o corretor de imóveis, também fica rindo de ponta a ponta, porque ele está facilitando a vida dos dois lados. É simples de fazer, Pedro? Muito simples. Hoje, você faz, primeiro, porque não existe análise de crédito. Por que não existe? Porque não existe transferência de risco. A seguradora, o fiador, o cheque de calção, qualquer uma dessas, o banco, vai olhar e vai analisar o seu perfil. Vai ver se você tem um histórico negativado, o Serasa, o SPC, vai ver se você tem renda, não tem renda. Então, faz uma análise de crédito, junto com uma análise de risco. E o título de capitalização, não. Por quê? Porque você coloca o dinheiro. Não é um investimento, mas é como se fosse. Então, para começar, já não tem isso. Segundo, não existe a transferência de recurso por proprietário, também simples. Ou seja, tendo o imóvel, tendo o contrato de locação, antes de ser assinado o contrato, procurando uma empresa especializada nisso, normalmente uma corretora especializada, o que é que vai acontecer? Você vai gerar um título, você vai pagar o título, em 24 horas tem o número, está resolvida a situação. Às vezes, você passa um mês para arranjar um fiador e não consegue. Está certo, Pedro. Muito obrigada pela sua participação. Marcos, é com você. O Instituto de Artes do Pará está com inscrições abertas para o segundo módulo do curso de Regência para Bandas e Fanfarras, ministrado pelo maestro Vantoil de Souza Jr. As aulas serão ministradas entre os dias 19 e 23 de agosto, em Belém. As inscrições são gratuitas e, de acordo com o IAP, estão abertas a músicos em geral que tenham conhecimento em partituras musicais. O maestro Vantoil de Souza é graduado em Regência e em Saxofone pelo Conservatório Brasileiro de Música. Mais informações pelo número 4006-2926. Produzir perfumes não é uma tarefa simples. Juntar as essências, saber a dosagem correta, escolher as cores, os nomes. Tudo requer talento. São estas as qualidades que mantêm ativa uma das perfumarias mais antigas de Belém. O primeiro atrativo, o cheiro. Odores diferentes, frutos da mistura de duas ou mais essências. Alguns mais fortes, que marcam, outros mais suaves, que trazem à memória a nossa infância. Esse encanto causado pelos perfumes está guardado nesta perfumaria. A perfumaria começou em 1927, mas é verdade, através de um avô meu, que veio para aqui em 1914, para o Brasil. Ele chegou aqui, viu que havia muita essência na Amazônia e tudo, e ele resolveu montar a perfumaria, e ele mais dois sócios. E depois ele ficou sozinho e continuou. Esta é uma antiga fábrica de perfumes e essências, que mesmo depois de 85 anos, ainda mantém suas características peculiares, como essências típicas da Amazônia e o trabalho manual. O trabalho aqui, para dizer a verdade, é todo manualmente. Tudo artesanal, para dizer a verdade. É muito simples, não tem sofisticação nenhuma, é bem simples. Primeiro, coloca-se a essência, que nesta perfumaria é um grande segredo, que o seu Manuel não quis revelar. Depois, a essência é derramada no álcool, que fica nestes vidros grandes e misturada ao corante e outros produtos. A produção é simples, pois já existe receita, mas muitos paraenses vêm até aqui para comprar os perfumes e fazer sua própria mistura, usando da criatividade e do olfato. Atualmente, eu pareço estar comprando mais, ele compra, e como diz o outro, tem gente que compra a essência para fazer perfume do fundo do quintal, e revenda por aí, ou até para fazer o próprio perfume, que compra uma colônia e várias essências, e faz o perfume próprio, para dizer a verdade. Um trabalho manual que guarda em cada frasco um pouco de carinho, de cuidado e daquele cheiro da infância, que pode ser recordada ao abrirmos um frasco. Estão abertas as inscrições para a quinta edição do Festival de Cinema de Parauapebas, que acontecerá de 1º a 9º de novembro de 2013. As inscrições poderão ser feitas até o dia 13 de setembro pelo site www.curtacarajás.com e poderão ser inscritos filmes realizados desde 1º de janeiro de 2012, com duração máxima de 20 minutos, produzidos em vários formatos. O festival também oferecerá debates, palestras e oficinas aos participantes e exibirá o documentário Serra Pelada, a lenda da montanha de ouro, que tem a direção de Vitor Lopes, que estará presente também no festival. Ele faz parte da estrutura do Mangal das Garças. Com oito anos de existência, o borboletário abriga espécies da Amazônia, que hoje são pouco vistas no ambiente urbano. Conheça melhor a história desse espaço na reportagem de Caroline Guimarães e Alexandre Lobato. Um cenário único, bom para quem procura tranquilidade e gosta de plantas, peixes, pequenas aves e borboletas, coloridas ou não, pequenas e grandes. A impressão que eu tenho é que é um espaço aberto, por causa do teto ser de vidro e transparente, e dá uma impressão de amplidão, de liberdade, onde as borboletas interagem entre si e conosco, que somos, não sei se visitantes ou atrapalhantes delas, mas é muito bonito. Então aqui dentro você tem espelhos d'água, você tem a nossa flora, você tem cardume de piranha, nós temos arraia, nós temos Vitória Regia aqui dentro, beija-flores. Então é uma configuração realmente de um habitat amazônico. Então nós temos todo um contexto onde essas borboletas estão inseridas. O borboletário do Mangal das Garças funciona há oito anos. Aqui entram cerca de 200 novas borboletas todos os dias. Este é o maior borboletário da América do Sul. Com 1.500 metros quadrados, abriga espécies típicas da Amazônia e pouco vistas hoje no meio urbano, como a borboleta Olho de Coruja, uma das mais procuradas pelos visitantes. Sim, é a Olho de Coruja que as pessoas mais gostam por conta do tamanho, e até mesmo por conta da sua característica um pouco mais crepuscular. Inclusive tem alguns visitantes que vêm no final da tarde que procuram ver essas borboletas, quando ela começa o seu voo nupcial, que na verdade é um voo que elas todas se unem, faz uma espiral e as pessoas gostam muito de ver esse momento. Ele é autossustentável. Aqui as borboletas passam por todas as suas quatro etapas. Iniciam o seu ciclo, elas findam o ciclo aqui dentro. Nós temos um laboratório em anexo ao borboletário, onde nós retiramos todos os dias os ovos duas vezes por dia dessas borboletas, e damos início à produção da nossa biofábrica, que é a nossa produção de borboletas que nós temos em anexo. O borboletário surgiu com a ideia de ser um espaço aberto, onde as pessoas pudessem estar em sintonia com a natureza, aprendendo com ela. A borboletário surgiu de uma ideia de aproximar as pessoas das espécies que ocorriam aqui na cidade, na região metropolitana de Belém, espécies de borboleta. Diante de tanta beleza, fruto de um trabalho duro e cheio de amor, a recompensa maior é ver o encanto das pessoas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 40069211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! A paz de Cristo que esteja com vocês. A paz de Cristo que esteja com vocês.